Fala galera, beleza? Se você quer aprender a timbrar o seu baixo pra tocar forró, você está no vídeo certo, porque hoje a gente tá recebendo aqui um cara que é referência do Brasil, nesse estilo, né, que é o forró, né, que é o nosso parceiraço, Márcio Silva. Prazer, Massinho, a gente tá aqui, né, lhe recebendo mais uma vez. Prazer todo meu, Alain, viu? Uma honra. Maravilha. E Massinho tava aqui em Natal, né, a gente tava conversando, e hoje ficou pronto esse baixo aqui, que é um Rainbow KF de 6 cordas, né, que tá indo pros Estados Unidos, pro nosso cliente Pablo Primo, a gente já falou dele aqui algumas vezes, e, né, ele encomendou mais esse baixo aqui, que vai tá indo lá pros Estados Unidos, e aí a gente convidou o Massinho pra fazer um som com esse baixo, e ele aproveitou e trouxe o dele também, né, esse baixo que tá com ele aí, ó. É, o Dream 5, né, 5 cordas, edição especial. Maravilha. Então, assim, pra falar sobre como timbrar o baixo, né, pra tocar forró, tem que ser um cara que entenda o assunto, Massinho, e você que tá... Oh, cara, obrigado. E você que tá, né, no ramo do forró há bastante tempo. Já, há muito tempo já. Então, antes, né, de você tirar um som aqui, mostrar pra gente como é que você usa, que eu tô curioso pra saber também aí. Beleza. Fala um pouquinho da sua história aí, eu sei que é longa, né, se eu não fosse falar aí, eu ia passar uns três dias aqui, mas, resumidamente, um pouquinho da sua história aí, né, como você começou o forró e tal. É, eu comecei a entrar na música com violão, né, comecei a tocar violão, acho que tinha uns 15 anos, mais ou menos. E aí, aos 18 anos, foi que eu vim começar a tocar contrabaixo, só. Toquei em algumas bandas locais, né, algumas bandas locais, que me ajudaram muito a chegar onde eu estou hoje, né. Sou muito grato a eles, a todas elas que eu participei. E depois vim pras outras bandas maiores, né, dois anos depois, que eu tava tocando contrabaixo, aí fui que pintou outras bandas mais, de nome mais maior, né, no Brasil, né. E aí, pronto, até chegar onde estou hoje. E essa banda que você tá hoje, né, que é Solange Almeida, né. Hoje eu trabalho com a Solange Almeida. Faz muito tempo, né, Marcinho, dá quantos anos você tá com a Solange? É, já faço com a Solange já, acho que quase 15 anos, né, que eu trabalhei com ela no Aviões do Forró, 9 anos e meio, aí foi quando ela saiu da banda que eu saí junto com ela, pra trabalhar com ela. E tô com ela até hoje, sou muito grato a ela. É, dá pra ver que a relação de você, pelos comentários, assim, né, no Instagram e tudo, no Instagram. Ela é a mãe, ela é a mãe pra gente, pra todos nós lá. É muito bom, né, trabalhar num lugar assim. Pra mim é uma honra trabalhar com ela sempre, é. Mas sim, qual foi a, assim, você disse, falou que começou com 18 anos, qual a primeira banda de nome assim que você trabalhou? De nome, assim, teve alguns... É, nome nacional, né, teve o Cavalo de Pau, que foi a primeira banda, né, Cavalo de Pau. Do Cavalo de Pau eu saí, passei 4 anos lá e já saí pra montar uma banda com outros amigos, né, com os amigos em João Pessoa, que já era Cavalo Fantástico. O Nimo, o útil ao agradável, montamos a banda Cavalo Fantástico, um empresário de lá. E aí veio Mulheres Perdidas, aí veio Forró Saborear, aí veio um bocado de banda. Muitos banda de Fortaleza também, né. Cinca Xambó, de Bichinha Arrumada, também no Pernambuco também. Eu lhe conheci nessa época de Cinca Xambó, né, que era com o Aduílio Mendes, né. Isso, com o Aduílio Mendes, é. Foi quando eu lhe conheci, acho que já faz tempo demais. É, pois é, e a Silvana Salazar, que é uma cantora também em Recife, era a Aduílio Mendes e a Silvana Salazar. Foi quando eu saí de lá pra ir, pra tocar no avião de forró. Saí de lá pra tocar no avião de forró. E sobre instrumento, Marcelo, eu vi que você tem esse Dream, né, e você tem também o Rainbow Classic de seis cordas, né. Pro forró, assim, qual você, isso, claro que existem várias, vários fatores, mas pra você, assim, qual você mais gosta de tocar no forró? De cinco ou de seis? De cinco cordas, é mais adaptável pra mim, assim, sabe, mais confortável pra mim tocar no de cinco. Show, e a gente fala em vários vídeos aqui, né, a questão de cinco, de seis, quatro cordas, é muito do baixo, é a adaptação, né. Eu adoro meu contrabaixo, meu Rainbow Classic, ele é espetacular, Capitação Bartolini, também, né, Capitação Bartolini com Pré de Oliveira também. É um som espetacular, eu gosto dele demais. Maravilha, tem DVDs gravados, né, com ele. Já, DVDs gravados da Solange, né, com ele, graças a Deus. Muito bom. Bom demais. E hoje tá com esse aí, que é o que a gente vai mostrar hoje, né, a galera que quiser ouvir, né, Massinho tocando com esse Rainbow KF de seis cordas, é só entrar no Instagram dele, né, Márcio Silva Base, que em breve a gente vai postar, né, Massinho? Sim, sim, é. Se você não segue Massinho, já segue lá, né, Massinho? É, sim, eu com certeza, vamos aproveitar aí, né, o ensejo. E o Dede Oliveira, Dede Oliveira Underline Base, né, se você não segue ainda, também segue lá. É, já tem vídeos lá, com, tocando, né, com esse baixo aqui, é, show de bola. Massinho, vamos agora pro timbre, né? Sim, com certeza, irmão. Muita gente manda mensagem pra gente, às vezes, quando eu assisti vídeo, é, deixando os comentários, perguntando, é, como seria a forma ideal. Às vezes, assim, na verdade não existe forma ideal, até a pegada, a forma que o cara toca já muda um pouquinho, né, mas... Sim, com certeza. Como é que você usa, né, na sua pegada, como é que você usa a equalização nos seus shows? Aqui, eu uso, no captador do braço, eu uso ele todo aberto, e o da Ponte também, todo aberto, os dois captadores abertos. Sim. Então, são o volume dos dois, são separados, né, os volumes. Sim, e é até uma dúvida, Massinho, a galera pergunta, porque como esse captador da Ponte tem muito médio, e a galera do forró usa muito médio, então tem gente que acha que o cara usa só um captador, por exemplo, que tem gente que usa, né, mas no seu caso... Eu, às vezes, gosto, tem algumas músicas que eu coloco um pouquinho, um médio a mais, né, eu mexo no médio a mais aqui, e aumento um pouquinho mais o médio. E boto mais o da Ponte pra trabalhar, sabe? Entendi. Mais o da Ponte pra trabalhar, mas eu, atualmente, eu tô usando mais os dois juntos. Os dois abertos, né, isso? Os dois abertos, é. Beleza. Aí o médio eu coloco 75% do médio, aí tem o Tony aqui também, eu coloco 75%, os dois iguais. Do Tony, né? É, o grave eu coloco 80%, sabe? Certo. 80% do grave, o agudo eu deixo em 60% também, um pouquinho mais que o flat. Pronto, aí o ativo aberto, direto. Então, no caso, ele ativo, né? É, ele ativo. O Tony shape é ligado direto, só quando, às vezes, rola um regozinho, o negócio aí eu coloco. Ativo. Ativo gravisão. A potência do Tony shape. É, e fica bem pesadão o som do baixo. E é isso. Bom demais. E assim, os seus dois baixos, eles têm captador de Bartolini, mas são características diferentes, né? Diferentes, é. Porque uma é sopá e o outro é o desbejo. E o outro também, o de seis cordas, mas do mesmo forma também. Mesmo jeito, é que eu uso aqui. Mesma qualização. Mesma qualização. Show de bola. Então, vamos mostrar na prática aqui, né? Como é que fica o som do baixão. A galera que é... Agora que já sabe como é que o Massinho usa, agora vamos ouvir o som do baixo. Valeu, vamos lá. Pra você, tanto faz tudo bem Se eu liguei, se vou chorar Quase sempre é assim, é inútil Eu vou dar de encontrar Me acostumei Com seu jeito, seu defeito Sua forma de amar Pra continuar Mas não consigo é confis O que eu quis ser, mas controla Diz pra mim Que vai me ligar Preciso Preciso Diz pra mim Onde eu te espero Pra te enotar Pra não te perder Quero fugir Mas sempre eu me quero Só pra você Tô sempre ok Já pensei E eu pra alguém me enganei Ninguém faz como você Júlio Sintonia Venha ao mal Seja bem-vindo, meu amigo Quero mais Fica perto do meu prazer Me acostumei Com seu jeito, seus defeitos Sua forma de amar Sua forma de amar Me acostumei Mas não consigo é confis O que eu fiz Eu não sei Mas controla Diz pra mim Quem vai me ligar Se eu me escondirei Diz pra mim Onde eu te espero Pra ninguém notar Pra não te perder Quero fugir Mas sempre eu entrego Só pra você Você é frioqueiro Agora que você já sabe Como o nosso parceiro Massinho Usa a equalização debaixo dele Você vai no seu Vai fazer essa equalização Que o Massinho falou E vai procurar a sua também Ver se isso se adequa ao seu som E como o Massinho falou aqui Ele usa os dois captadores abertos O médio e o tono em 75% Eu decorei já O grave em 80% E o agudo em 60% Chave de ativo ligado E o tono em shape desligado E quando é o reguizão O reguizão a gente bota pra fazer Bom demais Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você não conhecia o Massinho ainda Se você toca forró Já deve conhecer Se você não conhecia A partir de agora conhece Então Massinho Mais uma vez muito obrigado Por aceitar nosso convite Obrigado pela amizade E pela parceria Poxa Alain Eu que agradeço Muito grato a Deus Por sua amizade também Deixar colocado você Na minha vida No meu caminho Você é bênção Obrigado pelo instrumento Obrigado de Oliveira Um grande abraço Fui Gênesis Sou seu fã também E a toda de Oliveira Toda a equipe de Oliveira Agradeço a Deus Por ter vocês na minha vida Bom demais Massinho É bom também ter sua amizade E essa nossa relação De amizade Complicidade Que dure por muitos anos Amém Beleza meu irmão Você e sua família Moram no meu coração Obrigado Então abraço Galera Um grande abraço pra vocês E se não é inscrito ainda Né Massinho Já se inscreva aí Sim é só se inscrever no canal Sim Alain Eu poderia mandar um abraço Pro meu filho Samuel Com certeza E minha filha Luana Meu filho Natan Que tá em Portugal E pra minha esposa Massa E o pessoal que me segue aí Tá bom? Bom demais Abraço Valeu Massinho Valeu hein Oi João